...dando o que falar nos noticiários nacionais. Uma discussão que terminou em troca de agressões. Envolveu um vereador de Londrina e o polêmico deputado federal Emerson Petrive, conhecido como Pocahierta. A confusão foi no sábado de manhã. As imagens mostram o deputado federal Emerson Petrive correndo em direção ao vereador Amaury Cardoso, que dá um soco no parlamentar. A discussão começou quando eles deixavam uma conferência de saúde no centro de Londrina. O deputado, que é conhecido como Bocahierta, teria questionado o vereador sobre a votação do aumento do valor do IPTU. O parlamentar foi socorrido e levado ao hospital com suspeita de fratura no nariz. Amaury Cardoso, no ato covarde, eu fui ignorar ele porque ele ferrou com o povo. votando ao meio do IPTU, ele de repente me deu um burro na cara, quebrou meu nariz aqui, quebrou tudo, quebrou meus dentes. Dois agentes da Polícia Federal foram até o hospital e colheram o depoimento do deputado Emerson Petrive. O vereador Amaury Cardoso se defendeu. Disse que também teria sido agredido e ainda não foi procurado pela PF. Eu fui tentar entrar no carro, me desvencilhar dele, sair, ele me deu uma gravata, me catou pelo pescoço, bateu na minha boca, vocês estão vendo aqui, e isso aqui que vocês veem, esse vermelhão aqui, é a porta do carro que ele apertou no meu rosto. Os dois parlamentares registraram o boletim de ocorrência e passaram por exame de corpo de delito. O Supremo Tribunal Federal entende como crime qualquer agressão a autoridades federais. A pena varia de três meses a um ano de prisão. A justiça negou um pedido de prisão do vereador que atingiu o soco no deputado. Que baixaria, hein, gente? Olha só o nível dos nossos representantes chegando ao ponto de trocarem agressões. Bom, o deputado Boca Belo, ele alega que foi agredido e que não agrediu. Já o vereador, ele diz que foi agredido antes. Existe uma outra imagem circulando nas redes sociais que mostra isso que o vereador falou agora, dele tentando entrar num carro e o Boca Aberta tentando abrir a porta, realmente, sem deixar ele ir embora. São atitudes lamentáveis e que faz a gente ficar envergonhado com a nossa política, né? Tem um outro detalhe que eu gostaria que a minha equipe aí me ajudasse a improvisar pra gente ver. No laudo do Instituto Médico Legal, esse laudo foi postado na página oficial do deputado Boca Aberta, chega-se à conclusão de que o deputado foi atingido por um objeto contundente. O deputado acusa o vereador de estar usando, como que chama aquele negócio de ferro que põe aqui? Soco inglês. Ele acusa o vereador de ter usado um soco inglês no momento em que ele dispere aquele soco. Então, se vocês conseguirem paralisar aí a imagem, vamos tentar analisar junto. A gente vê o vereador com a mão fechada o tempo todo. Mesmo depois que ele dispere o soco, vocês vão observar junto comigo nas imagens que ele continua com a mão fechada. Será que o vereador realmente usou essa arma branca? O soco inglês, lembrando a todos, é considerado uma arma branca. Olha lá, ele com a mão fechada, a mão direita. Essa imagem é depois do soco, né? Essa imagem é depois do soco. Mesmo atingido pelo soco, ele continua indo atrás ali do vereador. Olha lá o momento que a gente vê o soco. Quase, quase que você conseguiu paralisar aí na hora certa, hein? Que aparece a hora que ele recolhe a mão. Que coisa, hein? Será que ele estava com a arma branca mesmo? Será? Tira a faixa, vamos ver. Vamos ver. Não dá pra ver não, né? Não estava com nada na mão não. Coloca lá. Coloca aqui pra mim. Não tinha nada de soco inglês ali na mão do vereador, não. Não tinha. Dá pra gente ver claramente nessa imagem que o punho, que o punho do vereador, né, está limpo. Não dá pra ver nessa imagem. Soco inglês. Essa outra imagem. Analisem comigo. Melhor ainda. Dá pra ver ali que o punho está limpo. Não tem um soco inglês, não. Então, existe esse questionamento por parte do deputado que acusa o vereador de ter usado um soco inglês a algum objeto contundente. e ele postou na página dele um laudo, né, dizendo que o Instituto Médico Legal, onde ele passou por corpo de delito, chegou à conclusão de que ele foi atingido por um objeto contundente. Mas, pelo que a gente vê aí, o soco, meu irmão, foi ali no pelo mesmo, não é mesmo, Jacaré? E foi uma baita, uma pancada, uma direita que o vereador acertou em cheio no deputado federal e que, de imediato ali, até a impressão que dá é que ele não sentiu tanto, né, porque ele continuou avançando ali em direção do vereador durante algum tempo até ele cair e perceber a gravidade do ferimento que isso causou no rosto dele. Ele teve uma fratura no nariz e disse também ali na entrevista que teve alguns dentes quebrados. Bom, isso aí vai dar muita discussão na Justiça. Com certeza, esse episódio vai ser avaliado tanto pela Câmara de Vereadores como também pelo Congresso para ver se houve aí uma quebra de conduta por parte de um dos políticos. Um acontecimento aí lamentável e realmente vergonhoso que aconteceu na nossa vizinha cidade, Londrina.